O Catachocador trabalha para sempre ser convocado e graças a Palmeiras também voltou na seleção. Estou feliz por voltar a treinar com meus companheiros. Estava na seleção, cada jogador trabalha para sempre ser convocado e graças a Palmeiras também voltou na seleção. E agora voltar, já está focado para o jogo do domingo, um jogo importante com o Flamengo aqui em casa e preparar para chegar da melhor forma. Como você falou, um time que já está trabalhando muito tempo junto, um time muito competitivo e acho que, como falei, nós vamos tratar de fazer o nosso melhor. A gente trabalhou muito para esse jogo e acho que se Deus quiser vai sair tudo bem. A gente trabalha com o Flamengo. Agende a sua consulta no Dr. Fã, nesse WhatsApp. Dr. Fã, sua saúde, nosso compromisso. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou.